Eu vim hoje todo animadão pra dar um grau Tava dando um grau, mas eu falei Mano, a moto já não é daquelas Hoje tá meio estranho, chega aí, chega aí Caralho, qual que é a fita? Qual que é a fita agora? Mostra só o buraquinho que ela tem aqui agora Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver? É a rachadura de leve que ela apareceu aí, ó Tem que desmontar e mandar de novo, né? Só que é isso, agora eu vou arrumar a frente dessa moto toda, mano Deu pra ver, né? Ou seja, mano Vamos ver, vamos ver aquele vídeo lá que a gente fez Que a gente montou ela toda pra levar pra fazer o meio ali Que vai ser a mesma coisa, mano É o mesmo vídeo? Vai ser o mesmo vídeo É só o lugar da solda hoje É isso, rapaziada Vídeozão rapidão aí, ó O carnicia vai vir como? É assim que modelo pra não dar um carro Eu sempre reclamei da moto Mano, eu vou deixar essa moto intacta Pra me falar, mano A moto não é mais um problema O problema agora só é o carro Vamos ver, acompanha